Olá, este é o canal Clube Orelha do Livro e vamos te apresentar mais um exemplar. Livro, Corte de Chamas Prateadas Autor, Sarah J. Mas A guerra finalmente chegou ao fim, e a irmã de Feire, nesta, brilha em corte de chamas prateadas, a sedutora e poderosa sequência da aclamada série e corte de espinhos e rosas. A primeira edição inclui dois contos extras, um da Feire e um do Asriel. Um conteúdo inédito e exclusivo da edição brasileira do livro para os fãs da série. Nesta Archeron sempre foi orgulhosa, irritável e lenta em perdoar. Ter sido feita pelo caldeirão não tornou sua personalidade mais doce. Mas o que poucos sabem é que, por trás da fachada de força, nesta carrega uma dor que a está correndo, o arrependimento por não ter feito nada para ajudar a família quando caíram na pobreza e por não ter sido capaz de salvar o pai, desde que foi forçada a entrar no caldeirão e se tornar Grã-Feérica contra a sua vontade, ela lutou para encontrar um lugar para si mesma dentro do mundo estranho e mortal que habita. No entanto, ela não consegue superar os horrores da guerra com Iberne e tudo o que perdeu nela. A única pessoa que a incendeia, mais do que qualquer outra, é Keshon, o guerreiro com cicatrizes de batalha cuja posição na corte noturna de Hesandifeiri o mantém constantemente na órbita de Nesta. Mas seu temperamento não é a única coisa que Keshon inflama. O fogo entre eles é inegável, e fica ainda mais quente quando são forçados a ficarem próximos um do outro. Como se não bastasse, a possibilidade de uma nova guerra desponta no horizonte e, enquanto isso, as traiçoeiras rainhas humanas que retornaram ao continente durante a última guerra forjaram uma perigosa nova aliança, ameaçando a frágil paz que se instalou nos reinos. E a chave para Dételos pode depender de Keshon e Nesta enfrentarem seu passado assustador. Contra o pano de fundo arrebatador de um mundo devastado pela guerra e atormentado pela incerteza, Nesta e Keshon percebem que apenas juntos podem triunfar, e lutam contra monstros por dentro e por fora enquanto buscam aceitação e cura nos braços um do outro e por uma história maravilhosamente escrita, tão exuberante e romântica quanto feroz. Absolutamente fascinante. Alexandra Brecken, autora bestseller do New York Times sobre corte de espinhos e rosas. Passional, violento, sexy e ousado. Impossível de largar. Corte de asas e ruína irá envolvê-lo em sua narrativa, e então te deixar encantado e intrigado. Usa today sobre corte de asas e ruína. Boa leitura. Não esqueça de inscrever-se no canal, isso faz o YouTube divulgar mais o nosso conteúdo. Deixe seu like e ative o sininho. Abaixo, na descrição, você encontrará o link para compra nas melhores lojas. Até a próxima. Tchau.